Olha, eu não sei vocês, mas eu acho extremamente fofo o jeitinho que esse animal aqui nada. Pois é, pra você que não sabia, as ostras e vieiras são animais. Essa aqui no caso é uma vieira, tá? Ela é um molusco bivalve que vive no oceano. Esses bichinhos são muito apreciados na culinária internacional. Aí os chefes de cozinha e restaurante cinco estrelas adoram servir vieiras. Mas a coisa mais legal desses animais não é nem o gosto deles, não é nem que eles são aí comida. Na verdade, a coisa mais legal é o jeito que eles nadam, mano. E bom, não são todos os moluscos como as vieiras ali que conseguem fazer essa movimentação, tá? Mas esses animais aqui especificamente conseguem. E esse jeito que eles se movimentam é devido à entrada e saída de água nas suas valvas. Por isso que esses animais são chamados de bivalves. Quando eles abrem ali as conchinhas deles, a água entra nessas valvas e depois eles contraem ela. E quando a água sai, provoca essa pressão ali que faz com que eles se movimentem dessa forma extremamente fofa, mano. E bom, essas vieiras conseguem uma grande vantagem em cima de outros moluscos bivalves que não têm uma movimentação tão rápida e agilidosa como elas. Já que com essa movimentação elas conseguem fugir de muitos predadores. Outros moluscos bivalves que não têm essa movimentação acabam morrendo. Mano, mas fala sério, elas nadando assim fofinhas parecem até aquelas que aparecem no Bob Esponja, né?